Coronavírus Alimenta o vírus a desgraça o ar De toda raça humana é natural Mais valia da morte o lucrar Sobre cadáveres, fúnebre capital Sufocante dor, não podes gritar Pulmão em pedra, silêncio infernal Morte que chega pelo abraçar Choro que arde na pele o sal Morte pela ilusória leveza Vala comum, contrários desenganos Beijo a sufocar, grandeza e vileza Perde-se em segundos, fortuna de anos Que importa se viu ou grandeza Pelas rosas fúnebres, aos amores insanos Soneto de Ednei Santana E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL